É isso aí galera, estamos começando mais uma transmissão do RTF Cobertura de Eventos, mais um evento de MMA, o primeiro evento de MMA, então esse é o Aspra FC 48ª edição, confere aí produção, confere 48ª edição, entrando agora o atleta que eu não sei o nome, afinal a produção não me passou, mas já vamos descobrir que o anúncer vai promover o nome, e vai promover a luta aqui contra o Inglison, o Inglison do Santos da Astra Fight, vamos lá! Aí toda a checagem dos cutmans, conferindo se o atleta não passou nada, se está com o produtor bucal, se está com o produtor genital, essa luta aí que está acontecendo pela categoria até 57 quilos, ajoelhou, vai rezar um Pai Nosso, a Maria ali, brincadeira hein gente, olha lá, lá vem vindo aquela fera aí, o Inglison do Santos, moleque novo, olha o moleque muito bom hein, eu até arrisco chutar, vou assistir essa luta aí, mas eu arrisco chutar que esse moleque vai finalizar no triângulo, ele tem como especialidade o triângulo. Aí no corner dele você vê aí o Alan dos Santos, conhecido nosso aqui do canal, que possivelmente vai estar comentando alguma de outras lutas, possivelmente outros eventos aqui com nós, e também o outro atleta da Astra Fight, o Ivan Pitbull, cara que tem mais de 70 lutas de MMA, é luta pra caramba hein, esses dois juntos aí tem mais de 100 lutas, juntando MMA, Muay Thai, Boxe, são atletas muito experientes, aí no corner do Inglison do Santos, e ali atrás eu vejo esse da camisa Batboy, é o famoso bigode, é o irmão do Inglison do Santos, esses atletas aí que lutam na categoria menos de 50 quilos, o cara é sinistro, aí todo aquele mesmo processo de checagem, você não tem nenhum produto oleoso no corpo, com verificação da coquilha, protetor bucal, passa vaselina no supercilo, por cima do zigomático, nas áreas de corte, entrou com o pé direito, se direcionou, seu corner vermelho, tá lá, vamos ao anúncio, Sullino, não vai avassar o polito, não vai avigar o polito, Atleta invicto com 5 vitórias, 22 anos de idade, moleque novo, hein? Fechou o queijo, vamos dar início ao combate. Combate. Iniciou o combate, os atletas se cumprimentam. Um pouco de estudo no começo. Fita do índice. O jab passou no vazio. Chute bem esquivado, evitado do short preto com branco, aqui que eu não me lembro o nome dele. Dorival, acabou de me informar a produção aqui, o Dorival. Dorival? Dorival? Opa, começaram a se encostar. Tentou um jab, um direto no corpo. Bom chute do Dorival, hein? Pegou forte. Bom, bom, bons golpes do Dorival. São dois atletas jovens, mas você vê que nenhum dos dois está afobado, né? Os dois estão com bastante tranquilidade, estudando o movimento da luta. Deu uma escorregada ali, o Dorival na entrada. Mas sem perigo nem para ele, nem para o Inglison. O Inglison catou, botou para baixo. Bonita queda. Estabilizou a posição, vai tentar montada. Opa, chamou para a guarda. A porta velada. Olha os corners trabalhando aí, os corners dando todas as dicas e informações para os atletas. Opa, botou o pé na grade, vamos ver. Fechou a guarda. Golpes com pouca contundência ali, tanto da parte do Inglison quanto da parte do Dorival. Continua dentro da guarda. Empurrando o rosto do adversário. Tentando criar o espaço do Inglison, mas sem sucesso para golpear. Opa, bateu na guarda. Não consigo conectar. Tentando a passagem. Vai ganhar a meia guarda. Vai balançar. Tenta cotovelada ali, mas sem muita contundência. Mas, por enquanto, o domínio da parte do Inglison aqui. Vai raspar, vai raspar. Opa! Reversão da posição ali. Agora o Dorival por cima. O Inglison por baixo. Essa é uma posição que o Inglison é muito bom aí. Eu jogo no triângulo, aposto no triângulo do Inglison. Porque o moleque é sinistro no triângulo. Já tá tentando, hein? Tá tentando escalar pelo triângulo. Acabando o round. Olha lá. Olha o triângulo. Moleque perigoso o triângulo, hein? Opa, bons golpes ali na cabeça. 10 segundos pra acabar. Opa! Pode pegar, hein? Pode finalizar a luta. Opa! Chegou a esticar a mão ali, mas acho que o tempo bateu antes, hein? Não sei se tiver 5 segundos a mais essa possibilidade do Dorival bater. Mas enfim, sobreviveu. Vamos pro segundo round. Vamos tentar prestar atenção no que diz os técnicos de cada atleta aí. É a passagem da Hang Girl. Essa é a primeira luta do card principal do evento Asperse, 48ª edição. A gente vê no corner Marcelo Brigadeiro. O head coach da equipe Astra Fight. Vamos lá, segundos fora. Prepara para o segundo round. Dois atletas também de gasto, atletas leves. Que apresentam um bom condicionamento físico. Vou ver como desenrola aí. Boa! Boa! Também alinhando com um ali pro outro. O Ibson. Opa! Chute rodado. Ficou sendo vazio. Opa! Boa! Boa! Chamou pro chão. Levou a queda. O Ibson já vai quando dá pra guarda. Vamos ver que o pé esquerdo tá preso lá. Ali vai sair, tá tirando o pé. Tá aí. Tá na guarda. Bom golpe. Bom golpe, hein? Aí, boas cotoveladas. Contundentes cotoveladas, hein? Parece que pegou no ombro, mas de qualquer forma foi uma cotovelada bem forte. Dessa posição aí, o Ibson é muito bom de triângulo. Continua apostando no triângulo, hein? Lorival bota ele contra a Graz. A Graz não enche um pouco dos movimentos de quem tá por baixo. Olha essa guarda de borracha do Ibson. Opa! Levantou. Entrou de single leg e quedou. Já vai por 100 quilos passado, hein? Já tá com a montada. Opa! Já tomou a reversão ali. Levou um upa. E volta por baixo o Ibson. Lorival tentando passar ali. Ficou dentro da guarda. Olha o triângulo. E deu o triângulo aí pro Ibson, hein? O moleque já tem a facilidade incrível de encaixar o triângulo. O Lorival dá uma abraçada naquelas ali. Vai pegar. Aí não tem muito o que fazer, hein? O moleque é bom de triângulo. É especialidade esse moleque. E bateu em final de combate. Não tem o que fazer. O moleque é muito bom. Realmente o triângulo dele é bom. Olha aí, vamos ver o recado. Número 1. Falou nada. Rapaz de poucas palavras. Mas, é campeão. Aí o Lorival. Estava indo bem no combate. Mas acredito que a luta no chão era muito vantajosa pro Ibson. Ainda mais por baixo. Ele tem bastante facilidade de jogar por baixo ali. Agora vamos pro resultado oficial do combate. Vamos lá. Vamos lá. Opa, erraram o nome do rapaz, hein? Aquele errão foi o Wingerson. E vamos dar a sequência dos combates. Continue ligado aqui. Logo entra no ar a próxima luta do Asper FC Card principal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.